Eita Empurra a fiatã e é o tan 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 Júnior, Júnior, Júnior Faredão, Martin, Tiki Gente, e vamos passar Cadê o rapaz do fitness? Cadê o profissão do fitness? Aplausos 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 Essa é a família Alcinto da Anunciação Família Fundação Marcos Peguado Presente na caminhada O que daqui a pouco a gente sai Um abraço O homem de novela A 매萬ait��이 Bom dia, Bahia. Bom dia, Brasil. Não é fácil alegrar vocês, fazendo um profano com o Júnior Mamidic, fazendo um profano com o Alcindo, fazendo um profano com a formação Marcos Medrano, fazendo um profano com o Artizão Amários, com o Eita Pizza, com o Pia Terriano, com a 24.53. Rádio Suburbana.net. E cada um de vocês, só eles têm o que eu passo para poder fazer isso que eu estou fazendo, sendo do lote, meu pai Jeú, minha mulher Lígia, toda minha família, Dona Edna. Não é fácil obrigar o saldo, obrigar o supor. E cadê, cadê a torcida do Bahia? E cadê, cadê a torcida do Vitória? E ao longo, perfúcio, teremos funk, teremos covarde, o Maduque Alves continua, teremos também a Pio Fittings, a Roberto, e teremos a Rocha, o nosso amigo Ronald. Roda Maci, Roda Maci e Roda Maci. Roda Maci e Roda Maci, Roda Maci e Roda Maci. Roda Maci e Roda Maci, Roda Maci e Rodrigo. Gente, muito obrigado, eu gosto desse que você está podendo lá. Então é fácil, sucor, muito obrigado, Prefeitura de São Adão, Governo do Estado, Polícia Meitam, Polícia Civil, Média Musical e São Paulo! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL